Oi, mamãe. Bernardo, o que você tá fazendo? Tá lendo o livro? Ah, tá lendo o livro, deixa eu ver. Tesouros clássicos para ler e encantar. Você gostou de alguma história daí? Gostou, filho? Então vai ler que eu quero ver. Pode ler, tá? Você já conhece o alfabeto? Já? Então, mas na hora de ler, não é a hora do carrinho, você sabe, né? Na hora de ler o livrinho, é só o livrinho, para você poder aprender, tá bom? Vamos ler a história de Mogli hoje? Então vamos, abre lá na história de Mogli, o menino do short. A mamãe vai contar a historinha para você, tá bom? Aonde? Gatinho preto. É, o gatinho preto? Gatinho não. Então vamos ler. A mamãe vai ler para você. Vamos lá. Não, abre aqui, ó. Já abriu, já tá aqui, ó. A mamãe vai ler para você, tá bom? Certo dia na selva. Selva. Isso. Baguera, a pantera negra. Baguera e Deus. Essa daqui. Encontrou um bebê. Bebinho, mamãe. Isso. Sem pensar duas vezes. Cargê de mamãe. Isso. Ela o levou. Levou, mamãe. Para uma loba. Loba. Que acabara. Acabara, mamãe. De ter filhotes. Filhotes, mamãe. Isso. A loba deu a ele. E a loba, mamãe. Isso. A loba, mamãe. A loba, mamãe, deu o nome de Mogli. Para mim, mamãe. Isso. Para o menino. Menino. Basta, mamãe. Isso. Mamãe, não. Isso. E o menino cresceu como mais um da família. É esse menininho ali, ó. Você gostou da história? Ai, que lindo. Ai, que lindo. Que lindo. Que lindo. Obrigado.